Animação. Sobre um fundo preto e branco, se lê em sequência. Assédio eleitoral. Em letras brancas, confirma. Em 2022, o Ministério Público do Trabalho recebeu 3.606 denúncias, um aumento expressivo em relação aos pleitos anteriores. Voz em off. Dados em tela. ...empresas e instituições estiverem envolvidas em casos notórios de assédio eleitoral, utilizando práticas de coação a funcionários para votar em determinados candidatos. Intérprete de Libras no canto inferior esquerdo. O Ministério Público do Trabalho combateu firmemente esse ilícito que viola a liberdade de voto dos trabalhadores e compromete a integridade do processo democrático no Brasil. Capas de jornal. Esse conceito foi construído... Daniela Olivares, Procuradora do Trabalho. Mas na realidade, essa prática sempre existiu no Brasil. Porque ele tem como finalidade desequilibrar as eleições, desequilibrar essa igualdade entre os candidatos em razão do apoio da estrutura empresarial e da utilização da pressão e da ameaça e da coação àquele corpo dos trabalhadores para que eles mudem a sua orientação política. Por que, então, nós criamos esse conceito? Porque o assédio eleitoral é um assédio voltado a um pleito eleitoral específico. Ele se diferencia do assédio moral por discriminação por orientação política porque ele tem uma finalidade última. Qual é a finalidade última? Alterar o resultado de uma eleição. Animação. Mapa do Brasil. Avião. Trajeto com linha pontilhada de Brasília a Florianópolis. Em letras brancas sobre fundo preto, se lê. O primeiro de muitos. Florianópolis, Santa Catarina. Em Santa Catarina, varejista marcava reuniões com trabalhadores da rede e ameaçava demitir em massa caso seu candidato não vencesse as eleições em 2018. Dia nublado. Veículos passam em pontes estiadas sobre águas, prédios e montanhas ao fundo. Mas agora reavivado com outras práticas mais sofisticadas, né? Através da utilização de mídias sociais, controle de ingresso, de acesso a sistemas, né? Procuradora regional do trabalho do MPT Santa Catarina. Do trabalhador e isso influenciava na sua remuneração e ainda uma certa coação para a participação de atos políticos que eram desenvolvidos dentro da própria empresa. Isso motivou um grupo de procuradores, especialmente da região de Blumenau e da sede, né? Florianópolis, a investigar o caso, ingressar primeiramente com uma ação cautelar, né? Que posteriormente, através de maiores investigações, né? Se revelou necessária o ingresso da primeira ação civil pública, o que se deu um pouco antes da realização do segundo turno. É uma denúncia que, infelizmente, foi confirmada e que nos trouxe, na época, muita tristeza. Principalmente pela forma como o trabalhador vinha sendo tratado. Como se fosse um cidadão de segundo escalão, né? Como se ele, ao ingressar na empresa, ele tivesse que se despir de uma parte da sua cidadania, especialmente assegurada na Constituição Federal, um direito fundamental à liberdade política, que é a liberdade de votar livremente e ser votada. E uma parte disso estava sendo mitigada por essas práticas empresariais. Chamamos de assédio eleitoral, mas que é como se... É uma chaga, realmente uma herança triste do nosso período pós-colonial, né? Do coronelismo e do voto de cabreza. Esses trabalhadores sofreram na pele, continuam sofrendo, aqueles que têm um pouco mais de consenso. Francisco Alano. Mas a maioria não tem. Adere a esse tipo de pressão patronal e acha que, até porque a ameaça era, se votarem, se o meu candidato não se eleger, a minha empresa vai fechar. E vocês vão perder 30 mil empregos aqui em Santa Catarina e a nível nacional. Essa era a atitude dele, esse era o comportamento dele e que continua até hoje. Embora as denúncias não tenham ocorrido só em Santa Catarina, mas em vários pontos do Brasil... Aqui nós temos empresas grandes, com porte significativo, com atuação marcante no mercado interno e externo e com grande número de empregados. Nos últimos tempos, esse assédio eleitoral, esse novo formato, se notabilizou principalmente pela sua maior repercussão e pelo maior alcance destas condutas, por vezes se valendo de redes sociais, de reuniões dentro do ambiente empresarial. Procurador-chefe do MPT em Santa Catarina, animação, mapa do Brasil, avião, linha pontilhada de Brasília Betim, em letras brancas sobre fundo preto, ou pernil, Betim, Minas Gerais. Em Betim, Minas Gerais, os patrões de frigoríficos prometeram um pernil para cada empregado. No dia 20 de outubro, recebemos uma denúncia formulada no site do Ministério Público do Trabalho, relatando a prática de um ato de assédio eleitoral ocorrido em dois frigoríficos da região de Betim. A denúncia relatava que o proprietário dos frigoríficos teria promovido um comício. Foram distribuídas camisetas, nas cores verde e amarela, a todos os empregados. O proprietário da empresa proferiu um discurso de cunho político-partidário, pedindo votos em prol de um determinado candidato. E ameaçando os trabalhadores que se tal candidato não saísse vitorioso nas eleições, haveria uma dispensa em massa e todos perderiam os seus empregos. Houve também a promessa de concessão de benefícios, tendo o proprietário prometido entregar um pernil a cada trabalhador, caso tal candidato se saísse vitorioso. Animação. Mapa do Brasil. Avião de Betim a Belém. Em letras brancas, Duzentão. São Miguel do Guamá, Pará. Em vídeo, dono de cerâmica em São Miguel do Guamá prometeu 200 reais aos trabalhadores para votarem em seu candidato em 2022. Dia. Vista aérea de uma cidade. Céu azul com nuvens. Casas ao horizonte. Uma indústria. Todo mundo aqui. Tanto faz fichado, carteira assinada. Daqui agora. Voz em off. Se o presidente ganhar a eleição, cada um vai ter 200 contos de uma bolsa. É só vir aqui receber na cerâmica no outro dia de manhã. Tá bom, pessoal? Duzentando a cada um. O Ministério Público do Trabalho recebeu em 2022... Silvia Silva. ... uma denúncia de que empregador de uma cerâmica estava assediando moralmente os trabalhadores a votarem em determinado candidato, sob pena de perder os seus empregos caso o candidato adversário vencesse as eleições. Ainda prometeu 200 reais para pagamento caso o candidato, que era o seu candidato de preferência, ganhasse as eleições. O Ministério Público realizou a inspeção em loco e constatou e confirmou a denúncia. Esse empregador foi chamado para uma audiência administrativa, para tentativa de solução administrativa, tendo concordado com a assinatura de termos de ajuste de conduta, que foi uma solução célere e rápida, abstendo-se de praticar esse tipo de conduta ilícita, inadmissível no nosso ordenamento jurídico, que é a prática do assédio moral eleitoral. Foi responsabilizado a pagar 150 mil de dano moral coletivo e desses 150 mil, 50 mil foi revertido em campanha de conscientização a toda a sociedade sobre a prática ilícita do assédio moral eleitoral e também essa campanha foi divulgada em vários municípios do estado do Pará, em rádios locais. Além disso, ele ainda custeou um projeto, um projeto social que foi selecionado pelo Ministério Público do Trabalho e que beneficiou pessoas em condições de vulnerabilidade, pessoas LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Procuradora do Trabalho do MPT Pará e Paraná Animação, avião de Belém à Feira de Santana Em letras brancas, se lê, totalitarismo Feira de Santana, Bahia Em Feira de Santana, terceirizados foram assediados por gestores públicos para participarem de reuniões de partido político Dia, bandeira do Brasil tremula a hasteada Ao fundo, céu com nuvens em uma cidade Veículos passam em vias O Ministério Público expediu uma recomendação para o município de Feira de Santana Juliana Corbal Procuradora do Trabalho do MPT na Bahia Adotasse determinadas providências imediatamente, deixar de orientá-los no sentido de votar em determinado candidato, deixar de exigir que esses trabalhadores participassem daqueles eventos, caso não quisessem, e deixar efetivamente que os trabalhadores desempenhassem ali da forma mais livre possível a sua orientação política Ou seja, que aqueles trabalhadores pudessem votar em quem quisesse Nas eleições de 2022, o Michel Pulto Trabalho se deparou com números José de Lima Ramos Pereira Emplemático de assédio eleitoral contra trabalhadores e trabalhadores Procurador-geral do Trabalho Sempre foi defender de forma irrestrita a inviolabilidade da liberdade de consciência, de crença, de convicção filosófica e política São pilares da democracia e do Estado Democrático e do Direito O prognóstico para as eleições que se aproximam, além de não ser diferente, é inclusive mais grave Para isso estamos nos preparando, estabelecendo parcerias com instituições como o Tribunal Superior Eleitoral Os Tribunais Regionais Eleitorais para reforçar e ampliar nossa atuação Estamos promovendo cursos e seminários para que nossas equipes estejam preparadas para as eleições municipais de 2024 Além do combate aos casos concretos de assédio eleitoral, nosso país precisa entender e mudar a questão estrutural que envolve esse problema Que permeia a história da nossa República Em suas reflexões no livro Coronelismo, Enchado e Voto, Município e Regime, representativo no Brasil Victor Nunes Leal apontava a concentração da propriedade mundial e rural como a fonte de influência e poder dos coronéis na hora da definição do voto Se hoje a figura do coronel já não existe, como no passado, a mesma concentração de renda e propriedade dos meios de produção aliadas a um mercado de trabalho competitivo E com vagas escassas, permanecem como fatores definidores para a realização de pressão, constrangimento para a definição do voto de trabalhadores e trabalhadoras Sefora Char, coordenadora nacional da promoção da regularidade do trabalho na administração pública do MPT Ele se manifesta em relação à vítima de acordo com a precariedade desse vínculo Por exemplo, em relação aos servidores concursados, cujo vínculo não é considerado precário Geralmente a ameaça diz respeito à transferência desse trabalhador para outra localidade Ou a transferência de plantões, a condições de trabalho mais gravosas para o servidor estatutário concursado Já os comissionados, os terceirizados, estagiários, usou as outras pessoas, os outros trabalhadores que têm vínculos de natureza um pouco mais precária Como os comissionados, por exemplo, a ameaça é mais direta em relação à perda do contrato de trabalho Uma outra ameaça que nos parece que é muito comum é a perda do contrato da empresa em relação ao ente público Então os trabalhadores terceirizados, por exemplo, eles ficam temerosos de perder os seus vínculos de emprego E acabam sendo assediados para votar no candidato indicado a participar de campanhas De churrascos, enfim, isso também é muito comum Na verdade o assédio eleitoral sempre vai envolver grupos vulneráveis porque está tratando do trabalhador Então toda vez que há uma intimidação do empregador utilizando a sua estrutura empresarial para forçar aquele trabalhador a mudar a sua orientação do voto Isso torna aquele trabalhador ainda mais vulnerável porque ele depende daquela relação de trabalho para subsistir, para manter a sua família, para pagar as suas contas E com o impedimento das empresas fazerem doações privadas para campanhas eleitorais Muitos empresários acabaram usando a sua estrutura empresarial para apoiar candidatos E isso foi um diferencial nessas eleições Quando um empresário passa a intimidar esses trabalhadores com condutas como a obrigatoriedade de usar uniformes alusivos à candidatura de determinado candidato Ele passa a fazer reuniões com esses trabalhadores colocando a orientação política do empresário como se fosse a orientação certa para aquela votação Exigindo ou ameaçando de forma direta ou indireta a perda daquela relação de trabalho, a perda do contrato de trabalho Caso o candidato da sua preferência não ganhe a eleição, isso é configurado à sede eleitoral Quando ele impede, por exemplo, que aquele trabalhador saia daquele local de trabalho no dia da eleição Porque ele entende que aquele trabalhador talvez tenha uma orientação política diferente da dele Isso é a sede eleitoral Pode fazer inclusive a denúncia anônima ao Ministério Público do Trabalho Mas é importante que quando o trabalhador faça essa denúncia, ele coloque o maior número de detalhes possíveis Descreva detalhadamente todos os fatos que ocorreram com ele ou com seus colegas E procure evidenciar as provas com as quais pode ser evidenciado esses fatos É muito importante que o trabalhador faça essa descrição detalhada do que ocorreu Quem estava lá indicando possíveis testemunhas, gravações, o que ele tiver de material Para auxiliar o Ministério Público na investigação, na rapidez da investigação E na adequada resposta do Poder Judiciário e do Ministério Público quanto a essa prática A garantia de que os trabalhadores podem ter as suas convicções Político-partidárias, sim, interferências do empregador Pois o empregador possui o poder diretivo, mas ele não pode interferir nessa seara da intimidade do trabalhador Obrigando-o a votar ou deixar de votar em determinado candidato A atuação do Ministério Público do Trabalho Priscila Buaruto Do Judiciário neste caso, deixam claro que os órgãos públicos não irão tolerar E nem chancelar a prática de atos de assédio eleitoral Garantindo assim a soberania do povo e o exercício da cidadania Uma vez que o exercício do voto livre é um dos direitos fundamentais dos cidadãos É muito importante que as pessoas permitem Isso tanto os entes públicos como privados Que o voto pertence ao trabalhador Esse poder que o empregador tem No contrato de trabalho, ele está sempre limitado A observância dos direitos fundamentais do cidadão E um dos direitos fundamentais do cidadão É o direito ao voto livre, direto e secreto Que tem que ser respeitado Urna eletrônica sobre uma mesa Foto de uma candidata na tela Pessoa digita número Aperta confirma A tela escurece Realização MPT Ministério Público do Trabalho Produção Filma vídeo produções Filma 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 Obrigado.